Uma mulher morreu em um acidente entre um carro de passeio e uma motocicleta no fim da tarde. Os detalhes com Priscila Gama. Mariana, as informações ainda são preliminares, mas populares informaram aos policiais da 22ª SICOM que o acidente foi por volta das 4 da tarde aqui na avenida Constantino Neres, sentido centro-bairro. Pela testemunha que nós conversamos aqui do ônibus, falou que um carro vermelho vinha, parou e essa moto vinha em velocidade, bateu no carro e as vítimas foram desviadas lá para o lado do ônibus, que o ônibus ia passando na hora. O motorista do ônibus teve que fugir do local com medo de represália, ele não teve nada a ver com o acidente. O condutor da moto chegou a ser atendido aqui no local mesmo, por equipes do SAMU, mas acabou sendo encaminhado a um hospital aqui da capital. Eu volto com você no estúdio, Mariana. Obrigada Priscila, hoje foi lançado o aplicativo Aviso Polícia, nele a população pode acionar a polícia de forma mais rápida em casos de assaltos a ônibus, mas gera polêmica. Andar de ônibus está cada vez mais perigoso. Foi uma experiência terrível, realmente, eles chegaram apontando a arma para o cobrador e aproveitaram e fizeram a limpa no urbano. Esta cobradora também foi vítima dos criminosos. Já fui assaltada duas vezes, no mês de novembro e dezembro. As nove empresas de transportes coletivos que operam aqui em Manaus registraram 3.844 assaltos a ônibus só em 2017. Segundo o Sinetran, foram em média 10 assaltos por dia e um prejuízo de mais de um milhão de reais para o sistema. E na tentativa de diminuir estes índices, a SSP lançou um aplicativo chamado Aviso Polícia, que fará o acionamento emergencial a SICOM mais próxima em casos de assaltos a coletivos e ônibus do transporte especial. O app vai funcionar nas zonas norte, leste e centro-sul da cidade. Ele funciona como um botão de pânico e pode informar no exato instante que estiver ocorrendo o assalto ou que houver a desconfiança de que vai ocorrer um roubo dentro do ônibus. Mas parece que o aplicativo não agradou muito a população. Essa semana eu fui assaltada, antes de ontem. E só não levaram meu celular porque como eu estava atrás e eu vi movimentação, aquela fala alta, deu tempo de eu esconder o telefone. E se tivesse levado meu telefone, no caso, como que eu iria usar o tal aplicativo, né? Vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Márcio Azevedo. Márcio, sem acordo entre educadores e governo, infelizmente as salas de aula continuam vazias por tempo indeterminado, não é isso? Mariana, realmente a greve continua, os professores não têm data para voltar para a sala de aula. O que foi decidido aqui após essas quase quatro horas de confusão, como nós mostramos na reportagem? Os professores aprovaram aqui o reajuste de 27,5% e eles só voltam para a sala de aula se o governo aprovar esse reajuste e mantiver aqueles outros benefícios que foram ofertados ontem. Quais são? A promoção vertical de mais de 5 mil professores, a retirada dos 6% de desconto do Vale Transporte, o plano de saúde e outros benefícios também. E aí, se a Secretaria da Educação aceitar e for para a Assembleia ir lá na Assembleia aprovarem, aí sim os professores dão fim na greve. No entanto, eles ainda hoje vão mandar esse documento com a decisão da Assembleia aqui para a Secretaria da Educação e amanhã cedo se reúnem na sede do STEAM para se preparar para as possíveis retaliações, porque ontem foi informado que a Secretaria da Educação já tem de posse uma decisão eliminada do Tribunal de Justiça que coloca, considera a greve legal e impõe sanções. Então, os professores, o comando de greve se reúne amanhã para se preparar. Entre essas sanções tem o corte de ponto dos professores. E aí a gente vai ver onde é que vai acabar mais esse capítulo da greve dos professores. Mariana. Muito obrigada, Márcio Azevedo. Ao vivo, mais uma vez, o Jornal em Tempo de hoje termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí